Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN, estudando os simulados. A prática leva a perfeição e aprovação. Questão 1. Da passagem pela esquerda, quando solicitado é... Letra A. Uma regra para impedir a ocorrência de acidentes. Letra B. Opcional, sendo uma questão de cortesia. Letra C. Uma infração de trânsito. Letra D. Um dever do condutor. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra... Letra D. Um dever do condutor. Então, é um dever do condutor dar passagem pela esquerda, quando solicitado. Questão 2. De acordo com a legislação de trânsito. Transitar em marcha a ré. Marcha a ré. E. Letra A. Permitido para fugir de situações de congestionamento. Letra B. Permitido somente nas vias de mão única. Letra C. Proibido. Letra D. Permitido somente para fazer pequenas manobras. Então, de acordo com a legislação de trânsito. Letra D. Transitar em marcha a ré. Ela é permitida, agora somente para fazer pequenas manobras. Questão 3. É dever de todo condutor de veículo. Letra A. Dá passagem pela esquerda ou pela direita, quando solicitado. Letra B. Transitar com o veículo sempre na faixa da direita. Letra C. Nas estradas, parar o veículo no acostamento. E. Aguardar a oportunidade para cruzar a pista. Letra D. Dá prioridade para os outros veículos. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra. Letra C. Nas estradas, parar o veículo no acostamento. E. Aguardar a oportunidade para cruzar a pista. Questão 4. Em uma via de mão dupla, a circulação pela contramão é Letra A. Possível quando a sinalização permitir. Letra B. Possível quando for ultrapassar outro veículo e somente pelo espaço necessário a este fim. Letra C. Possível quando houver pouca movimentação de veículos na via, em sentido contrário. Letra D. Sempre proibida. Letra D. Sempre proibida. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra. Letra B. Possível quando for ultrapassar outro veículo. E somente pelo espaço necessário a este fim. Aqui, pessoal, veja que está falando que é em via de mão dupla. Se fosse em via de mão única, então não era possível fazer ultrapassagem. Questão 5. A velocidade mínima não pode ser inferior a Letra A. 40 km por hora. Letra B. 20 km por hora. Letra C. Um terço da velocidade máxima regulamentada para a via. Letra D. Um meio, que é a metade da velocidade máxima regulamentada para a via. Letra D. Um meio da velocidade máxima regulamentada para a via. Aqui, no caso, é a metade da velocidade máxima. A metade da velocidade máxima é a mínima. É a velocidade mínima. Veja aqui. E não pode ser inferior. A mínima. Um exemplo. Na via de trânsito rápido, a máxima é 80. A mínima é a metade. 40. Se for na via de trânsito rápido. Então, a pergunta fala. Não pode ser inferior. A velocidade mínima. Não pode ser inferior à metade. Se for a metade da máxima, ainda está na velocidade mínima. Agora, se for inferior à metade, já está fora. Cuidado aí. Vamos à próxima questão. Questão 6. Se beber não dirija, é uma placa de sinalização que cumpre uma função. Letra A, auxiliar. Letra B, indicativa de direção. Letra C, educativa. Letra D, de regulamentação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, educativa. Veja aqui, fala. Se beber, não dirija. É uma placa de sinalização que cumpre a função educativa. Letra D, de regulamentação educativa. E a reação do condutor. Letra D, todas as respostas estão certas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Todas as respostas estão certas. Significa que a letra A está correta. Letra B também está correta. E a letra C também está correta. Vamos à próxima questão. Questão 8. Qual é o equipamento que diminui a quantidade de gases poluentes emitidos pelos veículos? Letra A, cárter. Letra B, dinamômetro. Letra C, catalisador. Letra D, anemômetro. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. Catalizador. É o catalisador. Catalizador. É o catalisador, que é um equipamento que diminui a quantidade de gases poluentes emitidos pelos veículos. Vamos à próxima questão. Questão 9. O que deverá ser feito pelo condutor envolvido em acidente de trânsito com vítimas? Letra A, evadir-se do local para evitar o flagrante. Letra B, prestar ou providenciar socorro à vítima. Letra C, agir de acordo com seus próprios critérios. Letra D, retirar o veículo do local do acidente. A alternativa correta é a letra B, prestar ou providenciar socorro à vítima. Isto aqui é o dever do condutor. Veja que pergunta o que deverá ser feito pelo condutor envolvido em acidente de trânsito com vítima. É prestar ou providenciar socorro à vítima. Questão 10. O que pode provocar no condutor o reflexo da luz solar em objetos polidos como latas, vidros e parabrisas? Letra A, penumbra. Letra B, ofuscamento. Letra C, visão periférica. Letra D, visão difusa. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B, ofuscamento. Então, objetos polidos, refletidos na luz solar, como latas, vidros e parabrisas, vai ofuscar o condutor. Questão 11. A placa ao lado, aqui temos a placa, indica letra A, acidente na pista. Letra B, D, a preferência. Letra C, via urbana. Letra D, obrigatório uso de triângulo. Letra B, D, a preferência. Cuidado pessoal, aqui na pegadinha da letra D, que fala obrigatório uso de triângulo. Muita gente vai ver um triângulo e vai querer marcar a letra D, mas aqui é D, a preferência. Vamos à próxima questão. Questão 12. A placa ao lado, aqui temos a placa, indica letra A, permitido seguir em frente. Letra B, sentido proibido. Letra C, passagem proibida. E letra D, acesso negado. Vejam a questão, vejam a placa. Alternativa correta é a letra. Letra B, sentido proibido. Vejam pessoal, que tem uma proibição aqui e está proibindo o sentido, que é essa seta de seguir em frente. Mas aqui como tem uma proibição, então é sentido proibido. Vamos à próxima questão. Questão 13. A placa ao lado, aqui temos a placa, indica letra A, proibido trânsito de caminhões. Letra B, permitido trânsito de veículos automotores. Letra C, proibido trânsito de veículos de tração animal. Letra D, proibido trânsito de veículos automotores. Vejam a questão, vejam a placa. A alternativa correta é a letra. Letra D, proibido trânsito de veículos automotores. Vejam aqui pessoal, que tem um veículo automotor e tem uma proibição. Vamos à próxima questão. Questão 14. A placa ao lado, aqui temos a placa, indica letra A, comprimento máximo permitido. Letra B, peso máximo permitido. Letra C, proibido trânsito de veículos de carga. Letra D, largura máxima permitida. Vejam a questão, vejam a placa. A alternativa correta é a letra. Letra A, comprimento máximo permitido. Veja aqui, que tem o comprimento máximo permitido aqui, é de 10 metros. Cuidado pessoal, também tem uma placa parecida com esta placa, mas é uma placa de advertência. Sendo a placa de advertência, não é comprimento máximo permitido. Já é diferente, a letra seria outra. Questão 15. É madrugada e fim de festa na casa de um amigo. Além de estar com sono, você ingeriu bebida alcoólica, mas tem um compromisso logo cedo. Nessa situação você, letra A, lava o rosto e toma um café forte para poder dirigir. Letra B, bebe um Guaraná e sai em seguida. Letra C, toma um banho frio e sai dirigindo. Letra D, deixa o veículo e volta de carona ou de táxi. Vejam a questão, vejam a alternativa. E a alternativa correta é a letra D, deixa o veículo e volta de carona ou de táxi. Questão 16. Tempo de reação é aquele que transcorre entre letra A, o pisar no freio e a imobilização total do veículo. Letra B, o acionar a embreagem e o freio. Letra C, ver o perigo e pisar no freio. Letra D, perceber o perigo e continuar dirigindo normalmente. Vejam a questão, a alternativa correta é a letra. Letra C, ver o perigo e pisar no freio. Isso chama-se tempo de reação. Questão 17. O condutor, para uma circulação segura, deve... Letra A, deslocar o veículo para a faixa mais à direita da via, quando for entrar para a esquerda. Letra B, obedecer somente a sinalização luminosa e sonora. Letra C, ultrapassar outro veículo em movimento pela esquerda. Letra D, parar o veículo para atender ao sinal do passageiro em qualquer local em coletivos. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra. Letra C, ultrapassar outro veículo em movimento pela esquerda. Sempre, pessoal. É pela esquerda que se ultrapassa outro veículo. Para uma circulação segura. Questão 18. O usuário das vias deve... Letra A, atirar objetos na via onde não houver lixeiras públicas. Letra B, criar obstáculo para o trânsito de veículos. Letra C, praticar atos que não constituam perigos para o trânsito. Letra D, respeitar as regras de circulação e conduta somente onde houver sinalização. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra. Letra C, praticar atos que não constituam perigos para o trânsito. Isso aqui é o dever do condutor. O usuário das vias. Questão 19. A baixa calibragem dos pneus. Letra A, aumenta a capacidade de frenagem. Letra B, reduz sua vida útil. Letra C, aumenta sua vida útil. Letra D, favorece a estabilidade em curvas e aderência. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra. B, reduz sua vida útil. Então, pessoal, abaixa a calibragem dos pneus. Veja bem. Reduzem sua vida útil. A velocidade instantânea desenvolvida pelo veículo é indicada no painel pelo letra A, termômetro, letra B, velocímetro, letra C, podômetro. Letra D, podômetro parcial. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B, velocímetro. O velocímetro, pessoal, é que marca a velocidade instantânea. É aquela que está sendo desenvolvida pelo veículo. Questão 21. Os quatro tempos de um motor a combustão interna são? Letra A, alimentação, ignição, explosão e escape. Letra B, admissão, compressão, explosão e escapamento. Letra C, admissão, lubrificação, explosão e escapamento. Letra D, ignição, escapamento, compressão e alimentação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. B, admissão, compressão, explosão e escapamento. Aqui são os quatro tempos de um motor a combustão interna. Questão 22. A estabilidade de um veículo nas retas e curvas é garantida pela manutenção dos seguintes sistemas. Letra A, de direção e de suspensão, letra B, de suspensão e de transmissão, letra C, de transmissão e de direção, letra D, de freios e de rodagem. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra A, de direção e de suspensão. Aqui, pessoal, está falando aqui da estabilidade de um veículo nas retas e curvas. E é garantida pela manutenção dos seguintes sistemas. É o sistema de direção e o sistema de suspensão. Questão 23. A poluição visual contribui para, letra A, irritar e provocar mudanças de comportamento no motorista. Letra B, intoxicar o ambiente. Letra C, desviar a atenção de pedestres e motoristas. Letra D, motoristas e pedestres circularem desordenadamente. E a alternativa correta é a letra C, desviar a atenção de pedestres e motoristas. Então, a poluição visual contribui para desviar a atenção de pedestres e motoristas. Questão 24. Conduzir veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores ao fixados pelo CONTRAN é... Letra A, agressão ao meio ambiente. Letra B, normal ao meio ambiente. Letra C, tolerado nos veículos automotores. Letra D, considerado satisfatório. Vejam a questão. Então, a alternativa correta é a letra... Letra A, agressão ao meio ambiente. Então, pessoal, cuidado em conduzir veículos produzindo fumaças, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, senão é uma agressão ao meio ambiente e será multado. Questão 25. Evitar agressão ao ambiente provocado por motores e escapamentos desregulados é... Letra A, obrigado só para alguns tipos de veículos. Letra B, tolerado a todo condutor de veículo. Letra C, dever de todo condutor de veículo. Letra D, facultado a todo condutor de veículo. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra C, dever de todo condutor de veículo. Então, muito cuidado. Sempre evitar a agressão ao meio ambiente, que é provocado por motores e escapamento desregulados. Sempre regular os motores e os escapamentos. Questão 26. A finalidade do sistema de arrefecimento do motor é... Letra A, acoplar o motor ao sistema de transmissão. Letra B, controlar a temperatura do motor através da circulação de ar e ou água. Letra C, transmitir a força do motor às rodas. Letra D, evitar o desgaste das peças que se atritam. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra B, controlar a temperatura do motor através da circulação de ar ou de água. Isso aqui, pessoal, é a finalidade do sistema de arrefecimento do motor. Pode aparecer também resfriamento. No lugar de arrefecimento, pode aparecer de resfriamento do motor. Obrigado. Questão 27. É importante que todo cidadão tenha algum treinamento de primeiros socorros, porque... Letra A, substitui o profissional de socorro nos acidentes de trânsito. Letra B, melhora a chance de sobrevivência de uma vítima ou evita graves sequências. Letra C, possibilita e resolve... Possibilita resolver situações de emergência que envolvam traumas e ferimentos. Letra D, poderá resolver toda e qualquer situação em movimentos de emergência. Letra B, melhora a chance de sobrevivência de uma vítima ou evita graves... Sequelas aqui, pessoal. Não é sequências, é sequelas. Está errado essa palavra aqui, sequências. O correto é graves sequelas. Vamos à próxima questão. Questão 28. Analise as condutas prestadas a uma vítima de acidente que está inconsciente e com sangramento. Letra A, correto quando se deseja prevenir lesão na coluna cervical. Letra B, correto para desinstruir as vias aéreas. Letra C, errado. Somente socorristas especializados podem movimentar a vítima. E esta posição pode provocar lesão na coluna cervical. Letra D, correto, pois primeiro a vida. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C, errado. Somente socorristas especializados podem movimentar a vítima. E esta posição pode provocar lesão na coluna vertebral. Veja pessoal, aqui está falando. Condutas prestadas a uma vítima de acidente que está inconsciente e com sangramento. Questão 29. A omissão de socorro nos acidentes nas estradas. Letra A, se estiver com pressa, siga em frente. Os socorros logo chegarão. Letra B, além de ser uma irresponsabilidade, é crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Letra C, se o seu veículo estiver transitando, transportando criança, você não deve socorrer. Letra D, se não foi você o causador, não precisa ajudar, pois você não é responsável. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B, além de ser uma irresponsabilidade, é crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Então pessoal, o certo é não omitir, porque a omissão de socorro nos acidentes, nas estradas, é errado pessoal. Tem que prestar o socorro, porque além de ser uma irresponsabilidade, é crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Questão 30. Ao prestar atendimento às vítimas, que se encontrem em estado de choque, é correto. Letra A, retirar da boca da vítima objetos, dentaduras, pontes, aparelhos dentais, etc. Letra B, manter a vítima em pé para não perder o controle da situação. Letra C, se a vítima estiver tendo vômito, manter a cabeça da mesma para cima. E letra D, fazer massagem cardíaca. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, retirar da boca da vítima objetos, dentaduras, pontes, aparelhos dentais, etc. Pode ser mais alguma coisa ainda pessoal. Isso para prestar atendimento às vítimas que se encontram em estado de choque. Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN, estudando os simulados. A prática leva a perfeição e aprovação. Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN. A prática leva a perfeição. Obrigado.